E aí pessoal, belezinha? Como se preparar para responder as perguntas em uma entrevista de emprego para auxiliar e técnico de enfermagem? O que exatamente você deve estudar para conseguir responder essas perguntas? Geralmente o que você deve estudar está exatamente na prova que você fez. Sabe aquela provinha quando você se candidatou para a vaga e te mandaram uma prova online? Então, geralmente as perguntas que serão feitas na entrevista são baseadas nessa prova. Então sempre que for possível, pegue essa prova e tira foto, filma essa prova, porque você vai usar ela para estudar para a entrevista. A sua entrevista provavelmente será com o gestor, que vai ser o enfermeiro-chefe, ali daquela área onde você vai trabalhar, e com o psicólogo. Algumas empresas separam isso por fases, outras já colocam os dois juntos lá para te entrevistar na mesma hora. E quais serão as perguntas feitas na entrevista? É quase certo que vai cair as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Anota aí para ir pesquisar, se você não sabe o que é isso. Por incrível que pareça, eu não tive nenhuma aula sobre isso no meu curso, e é uma coisa que cai direto nas entrevistas. E o pulo do gato para responder essas perguntas não é só decorar uma listinha de 6 itens. Não. Você não pode simplesmente chegar lá, quando for perguntado sobre as 6 metas, você falar Ah, meta 1, identificação correta do paciente, meta 2, comunicação efetiva, meta 3, melhorar a segurança dos medicamentos, meta 4, cirurgia segura. Não, não é para você responder dessa forma. Porque todo mundo que responder, vai responder dessa forma. E não tem nada de especial nessa resposta. Se você quer ser diferente, quer chamar a atenção, porque numa entrevista é isso que você precisa fazer, explique cada uma das metas. Tim-tim por tim-tim. Quer ver um exemplo? Primeiro item, identificação correta do paciente. O que seria isso? Todo paciente precisa ter uma pulseira de identificação. E nessa pulseira vai ter o nome do paciente e a data de nascimento. Fora isso, vai ter o nome na cabeceira da cama ou no pé da cama ali onde fica o paciente, certo? Nesse caso, todo técnico auxiliar de enfermagem, quando vai realizar qualquer procedimento nesse paciente, tem que fazer uma dupla, uma tripla checagem, perguntando sempre o nome e a data de nascimento para o paciente. Não só perguntando, como checando a pulseira, checando o nome na cabeceira, checando o nome ali no pé da cama. Sempre tem que ter essa checagem, perguntar para quem está acompanhando. É fulano de tal, é data de nascimento, não sei o que. Sempre tem que haver isso. Por quê? Porque se você não fizer isso, você pode cometer o erro de fazer uma medicação no paciente errado. Por exemplo, tem dois pacientes. Um chama José Maria e o outro Maria José. Aí você vai lá e faz a medicação errada do paciente porque você inverteu os nomes. Na correria, acabou invertendo e fez a medicação do paciente errado. Pô, você nesse momento gastou medicação, fez a medicação do paciente errado, deixou de fazer a medicação do paciente certo. Você pode causar um problema ali para aquele paciente que não estava preparado para receber aquela medicação, não necessitava dela. Então pode ser que tenha uma reação alérgica que agora você vai ter que controlar. Essa reação alérgica vai ter que gastar mais medicamento para controlar. Então assim, dê uma resposta completa. O que pode acontecer se você errar? E como resolver esse problema? Explique tudo. Ah, mas será que vai dar tempo de responder? Vai! Eles querem ouvir você falando, querem ver você desenrolando. Você realmente entende a importância de uma identificação correta do paciente? Porque pode ter certeza, a maioria das pessoas que vão chegar lá para fazer entrevista ou não vão saber o que são as seis metas internacionais, ou quando citar, vai citar desse jeito, como se fosse uma lista. Meta 1, tal coisa. Meta 2, tal coisa. Não sei o que, entendeu? Vai ser uma resposta genérica. Já você não, você sabe o que você está falando. Você entende o que pode acontecer se você errar. E isso é o que eles querem saber. Você entende como resolver aquele problema caso você erre. Então assim, você tem toda uma noção do que são as metas e como resolver aquele problema caso venha a acontecer. Por exemplo, tem entrevistador que vai chegar assim. Ah, me fale sobre a meta 3. E aí a pessoa, ou ela não sabe nada, ou ela vai falar uma resposta genérica. Ah, a meta 3 é segurança com os medicamentos. Pronto. Vai achar que acertou. Só que ela deu a resposta fraca. O que ela poderia ter falado? A meta 3 visa melhorar a segurança com relação aos medicamentos. E como isso pode ser feito? De várias formas. Por exemplo, alguns medicamentos são de alto nível de vigilância. Se você conseguir citar pelo menos 3 medicamentos, estouro. Esses medicamentos devem ficar separados, etiquetados. Em alguns casos até mesmo guardados pelo enfermeiro ali, para que não seja usado de qualquer jeito pelos técnicos de enfermagem. Porque esses medicamentos necessitam de uma dupla checagem. O técnico de enfermagem tem que confirmar com o enfermeiro que ele pode, de fato, usar aquele medicamento. E aí, para deixar a sua resposta melhor ainda, você pode também citar os 13 certos da administração de medicamentos. Se você conseguir citar as 13, pô, estourou, cara. Já é uma resposta assim, completíssima, que vai chamar a atenção na hora da entrevista. Deixa eu ver se eu estou bom de cabeça. Vamos tentar citar alguns aqui. Vamos lá. Prescação médica certa. Paciente certo. Medicamento certo. Dose certa. Via certa. Hora certa. Validade certa. Forma de apresentação certa. Compatibilidade certa. Orientações certas ao paciente. Já foram 10. Registro certo. Ação certa. E, hum, esqueci. É, é isso, pessoal. É estudar. Sempre deixar a sua mente afiada. E se, por exemplo, fizerem perguntas do tipo, me fale sobre a meta 5. Pô, você tem que saber que é uma meta que visa reduzir o risco de infecções hospitalares. E aí você pode explicar quais são as infecções hospitalares. Você pode explicar que o melhor jeito ali é a lavagem das mãos. E nessa de você explicar, você pode citar, sim, já os 5 momentos de lavagem das mãos. E mostrar a técnica perfeita para se lavar as mãos. Então, assim, sua resposta já está grande. Já está inchada. Já está boa. Sua resposta. E nisso também você já pode explicar o que é contaminação cruzada. Então, assim, aprenda a dar uma boa resposta. Em vez de só falar, ah, visa diminuir os riscos com infecção hospitalar. Tá? Mas você entende o que significa isso? Quais são os meios que se usam para diminuir? Entendeu? É onde entra a resposta que eu estou falando. Uma resposta completa. Então, sempre estude as 6 metas internacionais da segurança com o paciente. Beleza? Para que isso fique, assim, fresquinho na sua cabeça e você consiga falar magicamente ali na hora. Perfeito. Beleza? As outras perguntas que podem cair também numa entrevista, elas vão ser direcionadas para o setor onde você vai trabalhar. Não que você não tenha que aprender tudo, né? Porque você deve saber o máximo possível sobre procedimentos, protocolos e tudo mais. Mas, normalmente, é focada no setor onde você vai trabalhar. Por exemplo, se você for trabalhar na emergência, é bom que você tenha na sua cabeça já decorado protocolos, por exemplo, como de infarto, de embolinha pulmonar, AVC, queimaduras, choque séptico, choque polvolemico. É bom que você já saiba como se resolver nessas situações, porque as perguntas serão voltadas para isso. Porém, se você for trabalhar na clínica médica, é legal você saber coisas como quais são os materiais para passagem de sonda, quais são os cuidados para passagem de sonda. Entendeu? Esse tipo de coisa, como trocar uma fralda, como dar banho, como fazer uma medicação. É esse tipo de coisa que vão te perguntar se você for trabalhar numa clínica médica. Agora, se você for trabalhar numa UTI, já vão perguntar coisas voltadas para intubação, para ventilação mecânica, parada cardiorrespiratória, medicamentos para sedação, sedativos. É legal também sempre saber o que tem no carrinho de parada, né? Cada gaveta, o que deve estar em cima do carrinho de parada, também é importante saber. De vez em quando perguntam isso. Então, cada setor terão suas perguntas ali direcionadas para aquela vivência que você vai ter naquele setor. Entendeu? Não que eles não possam perguntar coisas que é de outro setor. Não, porque o ideal é que você saiba fazer tudo, certo? Agora, uma coisa que sempre vão perguntar, independente do setor que você vai trabalhar, é o RCP, ressuscitação cardipulmonar. A maioria das pessoas vão responder essa pergunta da mesma forma. 30 compressões por duas ventilações. Vai morrer a conversa aí. Não está errado, mas é a resposta mais porca que você pode dar numa entrevista. Quando você for responder sobre RCP, dê uma resposta completa. Porque, beleza, você sabe que são 30 compressões por duas ventilações, mas você sabe identificar um paciente que está parado, para não ficar dando um alerta à toa. Você sabe o que fazer antes de dar o alerta, depois que der o alerta. Você vai ficar esperando o pessoal da equipe chegar para continuar fazendo a ressuscitação. Quantas ressuscitações você tem que fazer sozinho? É importante saber disso. Depois que a equipe chegou, e aí, como é que você se prepara? O que você tem que estar na mão? Quais medicamentos que você vai usar naquele momento? É adrenalina? É amiodarona? Quais são os ciclos? É ritmo chocável? É não chocável? Tudo isso é importante saber. Quantos miligramas? Quantos ml de adrenalina? Tudo isso é importante você dar na sua resposta. E aí, beleza, o paciente voltou. Ele volta bem, tranquilão, saudável. Nossa, agora eu vou para casa descansar. Não. Ele acabou de ter um choque distributivo. Então, ele não tinha pulso, ele não tinha pressão, ele não tinha sangue circulando no corpo dele. Ele está assim, prestes a parar de novo. O que você tem que fazer para ele não parar? Ah, vamos entubar. Vamos administrar adrenalina. Vamos fazer volume. Vamos botar na ventilação mecânica. Tem uma série de coisas que você tem que fazer depois que o paciente voltou. Então, assim, tudo isso você tem que saber. Então, assim, pessoal, é muito comum ter perguntas desse tipo. O que você faria se o paciente está tendo um infarto? E aí? E aí? Tu sabe identificar um infarto? Sabe quais são os sintomas? Quais são os medicamentos? Qual o protocolo? Sabe o que ele tem que fazer? Qual o exame que o paciente tem que fazer? Você sabe tudo isso? É importante. Mesma coisa para um AVC. Ah, o paciente está tendo um AVC, está com suspeita de AVC. Tá? Sabe identificar o que a gente tem que fazer agora que ele está na emergência? Qual o exame que ele tem que fazer? O exame que é primordial. E esse exame, ele vai determinar o quê? Se é isquêmico? Se é hemorrágico? Agora ele vai fazer uma cirurgia? Agora ele vai fazer uma medicação? Quanto tempo faz que ele estava tendo essa suspeita de AVC? O tempo faz diferença no AVC? Tudo isso é importantíssimo. Então, bora recapitular tudo. O que você deve ter na sua cabeça aí, assim, facinho, decorado? As seis metas internacionais de segurança do paciente. Protocolos básicos, como AVC, infarto e por aí vai. Cuidados com sondas nasointeral, nasogástrica. Qual a diferença de uma para a outra? Sondas de alívio, sondas de demora. Tudo isso você tem que saber na sua cabeça, assim, decorado já. Quais são os materiais de cada uma? Quais são os cuidados com esses materiais? E RCP. O mais importante, né? O que eu acho que sempre vão perguntar, é saber todas as etapas de uma ressuscitação cardiopulmonar. Então é isso, pessoal. Tendo tudo isso decorado na sua cabeça, meu, você vai tirar essa entrevista de letra. É incrível como a maioria das pessoas que estão lá, por mais que tenham experiência, parece que não sabem nada. Fazem perguntas simples, do tipo, pô, como é que você daria um banho no paciente? Um cara que já trabalha na área, não soube responder essa pergunta. Então, assim, pode ser o nervosismo e pode ser falta de preparo. Mas, se você pelo menos já estiver preparado, pô, já ajuda pra caramba e diminui o seu nervosismo, porque você tá preparado. Então, assim, é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve nesse canal. Valeu e é nóis!